Olha só, agora nós vamos estar falando sobre um acidente de trânsito que foi registrado ontem aqui no município de Tijucas. Duas mulheres, elas acabaram caindo de uma motocicleta ontem na tarde na rua Antônio Baer, ali no centro da cidade. As mulheres, elas caíram devido a uma mancha, um resíduo de óleo que estava sobre a estrada. Olha aí, pelas imagens a gente observa bem como a estrada estava suja, né? Então, devido a isso, a moto acabou deslizando e as mulheres caíram no chão. A condutora da moto teve ferimentos leves e a garupa, que estava junto com ela, foi encaminhada até o Hospital São José com suspeita de fratura em uma...